A curva dos casos confirmados do coronavírus aqui em Sorriso reverteu a tendência de queda do final do ano. Para se ter uma ideia, mesmo com mais de 70 mil pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, somente de 14 a 20 de janeiro foram registrados 557 novos casos. De acordo com a Secretaria de Saúde, somente na primeira semana do ano o município registrou 284 casos a mais comparados ao mês de dezembro. E a cada novo boletim epidemiológico, esse número só aumenta. Nós tivemos alguns eventos que colaboraram para isso. Primeiro, o surgimento de uma nova variante, que é a Omicron, que foi originária da África, passou pela Europa, pelos Estados Unidos e chegou até nós. No momento que ela chegou, culminou com as nossas festividades de fim de ano. E não há aqui por que esconder que nós tivemos um relaxamento quase que total aí no Natal, no Ano Novo. E isso é um prato cheio para um vírus que é muito contaminante. O secretário afirma que mesmo com nenhum caso registrado no município, o surgimento da Omicron deve ser olhado como um vírus perigoso, até que os estudos apontem ao contrário. Por isso, a prevenção ainda é a melhor arma para evitar a contaminação. Nós temos praticamente, vamos dizer assim, 80, 90% de certeza de que nós estamos com a Omicron fazendo a contaminação, até porque é muito parecida, é idêntica ao que está acontecendo nos outros locais do Brasil. Então, com a nova cepa, com a cepa antiga, não importa. O que nós temos que saber é que nós temos que tomar as medidas de segurança, medidas de precaução. Agora não é momento de sair para a rua, não é momento de confraternização, não é momento de infesta e também nos vacinar. Luiz Fábio aproveita ainda para reforçar o agendamento da vacinação infantil que teve início na última terça-feira. Somos um dos primeiros municípios do estado do Mato Grosso a iniciar a vacinação de crianças. começamos por aquelas com comorbidades, ela ainda está tímida. Abrimos agora no site da Prefeitura o agendamento. Então, eu peço para que os papais, as mamães, os responsáveis, vovô, vovó, não deixem de levar a sua filha, seu filho, seu netinho para vacinar. De 6 a 11 anos de idade, entra lá no site da Prefeitura, faz o cadastro da criança, vacine. O posto de saúde só vai atender essa criança, a sala de vacina, tanto do São Domingos como do bairro Jardim Primavera, Bela Vista, vai atender só essas crianças. Você agenda com tranquilidade, vai chegar lá na hora, vai ser bem atendida, bem acolhida. Enfim, nós queremos que todos vacinem. não tire o direito da criança de receber uma imunização contra esse mal, essa doença aí, principalmente agora que nós estamos prestes a começar as aulas.